Tudo é vazio, cara. O vazio é sentido na sua relação com seu filho, com a sua esposa, com a sua mãe, com o seu trabalho, com a natureza. O vazio está em tudo. Tem que ocorrer algo que a gente olhe tudo isso e sinta uma comunhão, uma plenitude com tudo isso. E é vazio porque você sente que você não ama nada disso. E nada disso também ama você. Existe o apego parental, mas também de lá pra cá não existe amor real também. Você percebe como as falas do outro chegam vazias pra você. Mesmo as falas quando eles viram pra você, ah, eu te amo. É vazio total, cara. Você percebe que não tem realidade naquilo. Você percebe o vazio das simulações de bem-querer que vem do outro em direção a você. Você vê que é tudo uma simulação estratégica pra ter um mínimo de sociabilidade, mas que é vazio de real bem-querer. Como do mesmo modo da sua parte pro outro que tá simulando bem-querer em sua direção, você em direção dele também tá simulando bem-querer e essa simulação vai vazia de qualquer bem-querer. É só um politicamente correto. Você percebe nitidamente que todos nós, todos, nós funcionamos no cálculo autocentrado. É um cálculo autocentrado em cima de conveniências momentâneas. A partir que a conveniência deixar de ser uma conveniência e começar a ser um estorvo, nós descartamos rapidamente essas situações. E vamos procurar outra situação com o mesmo cálculo autocentrado em cima da busca de conveniências. E é assim que todos nós vamos nos alimentando uma vidinha pessoal cuja base é vazio e o fruto que ela produz é permanência no vazio. Então, se não ocorrer algo aí, um derrame de percepção que possibilite a nós uma visão de mundo transpessoalizada, um sentir transpessoal, um movimento em direção à vida de forma transpessoal, livre desse cálculo autocentrado pessoalizado, não tem como não ter a permanência do vazio. Não há como. Essa estrutura é um jogo de conveniências, sendo que a maioria dessas conveniências, elas ficam veladas. Algumas você consegue escancarar. Outras, a grande maioria é velada. Você não fala a real mesmo. Por causa do medo. Por causa do medo do abandono. Por causa do medo do ostracismo. Então é isso. Fica a simulação. Permanece a simulação por causa do medo. Você não pode se curar de uma doença se você ficar mascarando o diagnóstico. Se você não olhar exatamente o que é. Se não perceber a exata natureza que causa essa doença. Que causa um estado não natural de ser. Então se a gente não perceber isso que nós estamos conversando como uma verdade, como uma realidade, continua funcionando dentro da compartilhada estrutura social que é calculista, que é separatista, que é um bigóide. O lance é perceber que você, pelo cálculo autocentrado, não tem como ir além disso. Na real, o além desconhecido é que tem que vir em nossa direção. Essa estrutura calculista, ela só consegue funcionar no conhecido. E o conhecido dela é resultado do cálculo autocentrado pessoal que já se mostrou desfuncional. Quando você chega nessa fase do processo aqui, já não cabe nem mais a você a escolha de observar ou de sentir o que está se passando. Isso acaba ocorrendo agora automático. Não tem mais como deixar de sentir esse vazio, essa superficialidade. Não tem como deixar de observar isso ocorrendo. O que cabe a nós agora é só aguardar de forma não reativa para ver se tem um derrame de percepção que nos aponte outra realidade de percepção. O que cabe a nós agora é só aguardar de forma não reativa para ver se tem um derrame de percepção.